Estão disponíveis para consulta na internet os lotes residuais de restituição do Imposto de Renda entre 2007 e 2014. O crédito bancário será realizado no dia 31 de março, no valor total de R$ 240 milhões e atende mais de 100 mil contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita ou ligar para o Receitafone no 146.